Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E mais um dia de muita volatilidade, o nosso lindo turinho praticamente empatou a batalha contra o urso chato, mas fechou no positivo com zero ponto zero dois por cento de alta pra ser exata. Pelo menos encerrou uma sequência de seis quedas seguidas. O Ibovespa B3 só não conseguiu subir porque sentiu a pior externa, depois que um diretor do Banco Central americano voltou a dizer que sim, podemos ver a alta de juros lá nos Estados Unidos, a volta da alta dos juros por lá, caso dados econômicos americanos indiquem essa necessidade e isso derrubou as ações brasileiras ligadas ao que eh ao ciclo econômico, né? As que são mais dependentes de juros como varejo, construção e educação. Isso porque a nossa Selic deve cair menos se os juros subirem nos Estados Unidos. A Petrobras foi a que mais pesou no índice depois que o senhor Jan Prats disse que não vê razão pra mexer no preço dos combustíveis no curto prazo. Várias ações que tinham caído muito nesses últimos dias se recuperaram com os investidores aproveitando as pichinchas hoje e seguraram a bolsa no zero a zero. No fim do dia o Ibovespa B3 terminou no zero a zero, na verdade com zero ponto zero dois por cento de alta aos cento e vinte e quatro mil cento e noventa e seis pontos. Já o dólar seguiu o exterior com menos apetite por risco e subiu zero três por cento. Fechou valendo cinco reais e vinte e cinco centavos. Eu sou Pablo, boa noite. Vai fechamento touro de ouro com Pablo Spayer.